Saudações a todos, vamos reiniciar, retomar o nosso curso dedicado a estudar, focado a estudar probabilidade e estatística. Durante a aula imediatamente anterior, nós estávamos falando sobre espaço amostral, apresentando conceito e apresentando exemplos, estudando, analisando exemplos, de modo a promover a mais didática compreensão que nós, aqui no nosso modesto introdutório curso, podemos apresentar. Então, são exemplos ilustrativos capazes de gerar uma melhor e mais didática e adequada compreensão de cada conceito estudado no âmbito da probabilidade e da estatística. Agora, vamos fazer uma breve revisão de análise combinatória. Análise combinatória. Uma breve, breve, breve revisão de análise combinatória. Nós vamos considerar o que a análise combinatória denomina como o arranjo. E o arranjo, ele, o arranjo considera, o arranjo considera, o arranjo considera e contabiliza, e contabiliza, a ordem, a ordem, a ordem, de posicionamento, dois elementos. Dois elementos. Muito bem. Então, agora, nós vamos analisar. Arranjo sem repetição. Arranjo. Arranjo sem repetição. Então, nós vamos escrever o arranjo de N elementos tomados P a P. Então, nós vamos definir como N fatorial, dividido por N menos P fatorial. E vale ressaltar aqui que N é maior ou igual a P. Vale ressaltar também que N pertence ao espaço dos números naturais, sendo N maior ou igual a P. E P pertence ao espaço dos números naturais, sendo P também maior do que zero. Então, N é maior ou igual a P, nesta definição. N pertence aos naturais, N é maior do que zero. P pertence aos naturais, P é maior do que zero. E, então, o arranjo sem repetição é tal que nós temos o arranjo de N elementos tomados P a P, definido como N fatorial, dividido por N menos P fatorial. Certo. Agora, vamos definir a permutação. Permutação. A permutação é um tipo de arranjo arranjo, vamos escrever, tipo de arranjo sem repetição. Sem repetição. Então, aqui, nós vamos definir a permutação de N elementos como o arranjo de N elementos tomados P a P, sendo que esse arranjo é de N elementos tomados N a N, uma vez que N é igual a P, necessariamente. Então, isso é N fatorial, N menos N fatorial, isso é igual a N fatorial dividido por zero fatorial, que é igual a N fatorial. Considerando que N é igual a P, considerando que N pertence aos naturais, e N é maior do que zero, e considerando que P pertence aos naturais, e P é maior do que zero. Então, a permutação é um tipo de arranjo sem repetição, sendo que é um tipo de arranjo do tipo de N elementos tomados N a N. E, então, aqui, vale observar, fazer uma importante observação, sobre fatorial. Zero fatorial é igual a 1. 1 fatorial é igual a 1. 2 fatorial é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. 5 fatorial é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. E, então, N fatorial é igual, é definido como N multiplicado por N menos 1. N menos 2, N menos 3, até N menos N menos 1, multiplicado por 1. Certo, até N menos N menos 1. Ou seja, quanto que vale isso, podemos aqui reescrever, N fatorial é N, N menos 1, N menos 2, N menos 3, até, pois N menos, abre parênteses, N menos 1, fecha parênteses, isso é N menos N, e menos 1 multiplicado por menos 1, é mais 1. Então, nós vemos, essa é a estrutura. pois bem, agora, vamos definir o arranjo com repetição. Vamos definir o arranjo com repetição. O arranjo com repetição. O arranjo com repetição. o arranjo de N elementos tomados K a K, isso é N elementos elevado a expoente K, considerando que N é maior ou igual a K, N pertence ao espaço matemático dos naturais e N é maior do que zero. N pertence ao espaço matemático dos naturais e K é maior do que zero. Então, nós devemos entender que trata-se de N elementos tomados K a K, ou seja, um agrupamento formado de K elementos. A questão é que, quando o arranjo ocorre com repetição, então é N elevado a expoente K, e não aqui nós mostramos que o arranjo sem repetição é de N elementos tomados P a P, N fatorial dividido por N menos P fatorial. Não esquecendo que o arranjo considera e contabiliza a ordem dos elementos, a ordem de posicionamento dos elementos. Então, se nós temos um conjunto de elementos, como que realiza, como que constrói arranjos desse elemento? Então, nós precisamos considerar e contabilizar a ordem de posicionamento, ou seja, quem está em primeiro, quem está em segundo, quem está em terceiro, então o mesmo elemento pode encenar como primeiro, como segundo, como terceiro, e então isso gera novas configurações, essas configurações que consideram, que levam, que tomam em consideração a ordem, tomam em consideração e contabilizam a ordem de posicionamento dos elementos, isso é denominado arranjo. Nós temos o arranjo sem repetição, o arranjo com repetição. O arranjo sem repetição, existe um caso particular que é exatamente a permutação. Aqui está apresentado. E esse é o arranjo com repetição. Agora, vamos apresentar a combinação. Combinação. A combinação, a combinação desconsidera, desconsidera, e não contabiliza a ordem de posicionamento dos elementos de um determinado espaço amostral. Ou de um determinado conjunto, uma vez que o espaço amostral, em geral, é sempre determinado por um conjunto e esse conjunto, por sua vez, é formado por um conjunto, por um grupo de elementos. E esses elementos são entendidos como elementos do espaço amostral ou pontos do espaço amostral, dependendo da análise. A combinação, então, de N elementos tomados P a P, pode ser entendida assim como NP. Isso é entendido como N fatorial dividido por P fatorial, abre parênteses N menos P fatorial. sem esquecermos que N é maior ou igual a P, N é maior ou igual a P, N pertence ao espaço dos naturais e N é maior do que zero, P pertence ao espaço matemático dos naturais e P é maior ou igual a P, e P é maior ou igual a P zero. Muito bem. Então, vamos encerrar a aula neste ponto. Nós falamos sobre arranjo e combinação. O arranjo considera e contabiliza a ordem de posicionamento dos elementos de um determinado conjunto ou mesmo de um determinado espaço amostral, ao passo que a combinação desconsidera e não contabiliza e não contabiliza a ordem de posicionamento dos elementos. E aqui está a combinação de N elementos tomados P a P. E com relação ao arranjo, nós temos o arranjo sem repetição de elementos e o arranjo com repetição de elementos. No contexto do arranjo sem repetição de elementos, nós temos a permutação, um caso particular, que é exatamente o arranjo sem repetição de elementos de N elementos tomados P a P. E aqui está o arranjo com repetição, N elevado de P de K. Muito bem, então vamos encerrar a aula e agradecendo a atenção de todos nós. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.